Música Ligado no Estádio, a gente está de volta. Para quem está ligando a televisão agora, está aqui Fabrício Lima, o corintiano doente, meu amigo Marco Turrini e também a Rayane, que já vai começar falando das nossas redes sociais. Você pode participar, viu? Como faz para participar mesmo, Rayane? Ó, basta curtir a nossa página no Facebook, facebook.com, ligado no estádio. Também temos o WhatsApp e o nosso telefone. Tem bastante gente já comentando e curtindo. Ó, tem comentários bacanas sobre a nossa pergunta do dia, que é se a Copa São Paulo ainda é um revelador de talentos. E tem gente falando que não, que já é um time mais revelador de empresários do que de talentos. Tem gente que diz que sim, que ainda muitos garotos aparecem, se destaca. Mas, está bem dividido assim. Mas, e assim, as pessoas vão comentando no nosso Twitter, para você também quiser comentar. É arroba ligado no estádio, hashtag ligado no estádio, no Twitter do arroba SBT interior. Então vamos procurar aí, Rayane. Enquanto isso, o mercado da bola, os quatro grandes de São Paulo se movimentam bastante. Já começou a pré-temporada e o tempo para as contratações diminuiu a cada dia. Vamos falar primeiro do Verdão. No Palmeiras, o Verdão apresentou o zagueiro Vitor Hugo e o volante Andrei Giroto. Além da contratação do zagueiro e do volante, o time do Parque Antártica apresentou o Zé Roberto e o diretor de futebol, que parece que foi contratado a peso de ouro como se fosse um jogador de futebol, que é o Alexandre Matos. Exatamente. E aí, vai dar jeito o Oswaldo de Oliveira nessa primeira parte do Paulistão? O Palmeiras que não tem torneio internacional na primeira semestre? A oportunidade que o Oswaldo de Oliveira tem para organizar o Palmeiras, que veio de um campeonato brasileiro sofrido. Esses novos elementos que chegaram aí, pode ser que acrescentem alguma coisa. A contratação do Zé Roberto é a mais importante do Palmeiras e eu acredito que o Zé Roberto vai dar uma estabilizada naquele meio campo do Palmeiras. Vamos ver o que o Oswaldo de Oliveira vai conseguir fazer com essa garotada aí. Olha, tudo se resume o que? É uma boa gestão e isso o Alexandre Matos provou no Cruzeiro, que foi, né? Isso provou no Campeonato Brasileiro com os dois campeonatos brasileiros que ganhou, né? E eu acredito que o Palmeiras, o Palmeiras volta a ser Palmeiras e o palmeirense vai ter pelo menos um time competitivo para poder disputar os campeonatos. Mas contra o Corinthians, né, meu irmão? Sempre vai tomar. É isso, a pessoa tem que colocar o Corinthians no meio das coisas, o Palmeiras lá não vai ganhando. Eu acho que a maior contratação no Palmeiras foi o Alexandre. É? O que é o impedimento? O impedimento, gente, impedimento é quando... Tá bom, obrigado. Ó, seguinte... Vem ver, vocês brigaram? Não, obrigado, Raiar. Foi bem, mandou bem, mandou bem. Foi bem, parabéns. Muito bem, Raiar. Parabéns. O próximo sábado eu venho, tá? Com a teoria. Treino, por favor. Tá bom. Enfim, vamos lá. No Palmeiras o Valdívia jogou o Campeonato Brasileiro das 38 rodadas, jogou 17 e ele foi considerado um deus lá no Palmeiras. Com o Zé Roberto ele vai conseguir jogar 18 rodadas no Campeonato Brasileiro? Um pouquinho mais, né? Porque o Zé Roberto vai correr pra ele e pro Valdívia. Então tá tranquilo. Mas o que a Rayane disse é verdade. O Alexandre Matos é uma contratação importante porque ele, como diretor esportivo, é que monta o time, não? Vai montar o time. Não tem essa do técnico escolher, eu quero esse jogador, aquele, aquele outro. Porque nós sabemos que todos os técnicos têm seus jogadores. Igual o Profechou, que leva a família. Igual o Profechou. Tempo de jeito. Não sei porque for buscar aquele sujeito lá, que ele trouxe aquele monte de argentino pra cá. E ele não gosta de verde, né? Ele não gostava de verde. Ele gostava de azul, né? Então esse mimimi de técnico escolher jogador não existe. Quem monta o time é o diretor esportivo. O Alexandre Matos tem tudo pra fazer isso. Olha o timaço que ele montou do Cruzeiro. Então o Palmeiras fez uma grande contratação mesmo. Boa, é isso. No Santos, além do Chiquinho, que vai assinar contrato, ia assinar contrato ontem, não assinou, falou que vai ser no começo da semana, a diretoria do Peixe comemora a permanência do Robinho, que vai ficar pelo menos até julho, mas o próprio atleta já corre atrás com seus empresários, junto ao Milan, pra que o seu contrato seja esticado aí até dezembro. Em contrapartida, o time da Baixada Santista pode perder o Alisson, o Arouca, que ontem entrou na Justiça do Trabalho pra rescindir o contrato com o Santos, e o Lucas Lima. O Santos, em todos esses casos, tem a menor parte na fatia dos jogadores, porque o jogador hoje é igual pizza, né? E isso vai causar uma demandada geral no time da Baixada Santista lá no Santos. Além disso, a diretoria corre atrás de... Pode pintar aí no elenco o Ricardo Oliveira, que pediu pra voltar pro Brasil lá, pros seus empresários. E aí tem também o Aranha, que era pra ser tocado pelo Jefferson, mas aí o Botafogo conseguiu pagar os acertos que tinham com o Jefferson. Ontem o Aranha pediu pra rescindir o contrato com o Santos, porque tá negociando com o Palmeiras. Qual será o fim do Santos em 2015? Uma sul-americana. Sul-americana? Só. Se brigar, né? Eu acho que nem no Paulistão vai lutar pra ganhar, viu? Então, vai piorar o que já está ruim, né? É. Então, se sair Arouca e companhia, esquece o Santos. Nem na Copinha foi bem? Será um ano tenebroso pro Santos, né? Será um ano muito tenebroso pro Santos. Dos grandes times que estão endividados aí, eu acho que o Santos é o que tem a situação mais difícil. Gabigol pode estar saindo. Nessa Copa São Paulo apareceu o Pedrinho e o garoto Natan, que podem ajudar aí a vida do Santos. Eu não sei se eles vão subir, eu não sei se o Anderson vai conseguir subir, colocá-los no profissional, mas são os dois garotos que se destacaram na Copa São Paulo de futebol júnior. Mas o Santos, a situação não está legal. Ontem, a gente até achou aí no Twitter, a gente está procurando no Twitter, tem lá que o Arouca entrou na justiça do trabalho pra receber quatro meses de salário sem receber, cara. Eu acho que, por mais que os caras ganham rios de dinheiro, ninguém colocou a arma na cabeça de ninguém pra assinar contrato desses caras por 500 mil, 300 mil, 200 mil. E aí, agora, todos os times estão quebrados, né? Muitos fizeram, por exemplo, o Corinthians fez start, está quebrado, quer contratar o Dudu por 500 mil reais, o Dudu falou um monte de besteira lá no São Paulo, o São Paulo resolveu comprar, agora ele comprou briga, agora ele não vai, talvez, pra lugar nenhum, né? Não, o Mário Gobi disse que enquanto for presidente do Corinthians, não vai contratá-lo porque está com caixa zerado. É brincadeira. Já já nós vamos falar do Corinthians, já já nós vamos falar mais, a gente precisa do comercial, já já nós vamos falar também da nossa enquete, não sai daí, esse é o Ligado no Estádio, que só está começando todo sábado às 10 da manhã. A gente volta já. 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 Obrigado.